E aí pessoal, só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês para o próximo vídeo de This War of Mine, The Little Ones. Para quem viu o vídeo passado, temos um novo integrante aqui no nosso abrigo, que é o Romano. Olha o cara, está dormindo, está cansadão, maior cara de Latin lover da porra, com fome e levemente ferido e se recuperando. Beleza, muito bem, então o que nós vamos fazer agora? Ela está toda fodida e eu vou deixar ela ficar assim para ver se eu consigo aquele troféuzinho maneiro lá, tá ligado? Ele está com fome e triste, mas não tem problema, é ele mesmo que vai lá para o bagulho, tá ligado? Enquanto os dois lá ficam de boa. Então, vamos lá, terminar o dia, yes. Bom, ela vai com certeza dormir. É, por causa do... é, isso aí. Ele vai coletar e o malvadão aí vai vigiar, certo? É isso? Exatamente. Vamos ver onde nós vamos. Vila destruída? Ué, por que não tem porcentagem? Será que eu já peguei tudo aí? Não. Algumas pessoas dizem que alguns... Não entendi. Casa germinada. Acho que eu vou nessa casa. Deixa eu ver aqui, peraí. Hotel. Mercado. Acho que eu vou no mercado, hein? Quantidade de armas. Então, eu não quero arma, mano. Enorme quantidade de medicamentos e pequena quantidade de peças. Não, praça central. Armas, peças, possível comércio e aviso. Canteiro de obras. Foi onde eu fui agora, não foi? A última vez? Acho que foi. Hospital. Pequena quantidade de peças e aviso. É, vai nessa porra mesmo. Vamos lá. Mais uma vez o Bruno é que vai coletar. Então, preparar, apontar. Vamos de pá e pá. Vamos também de... Eu vou levar um caso, né? Né? Caso, né? Uma arma e algumas balas. Dois, três, cinco, seis, sete. Tá bom. Tá bom, né? Tem comércio? Eu não lembro. Bom, foda-se também. Eu não vou levar o diamante não pra liberar um espaço. Vamos lá. Vamos lá. Eles dizem que é... Ué, eu não fui aí ainda? Ah, tá. Por isso que não apareceu a porcentagem. Porque é a primeira vez que eu vou. Ah, é verdade. Então, calma. Então é novidade. Eu vou fuçar no lixo aqui. Venha, que eu preciso exatamente de você. Eu não vim no hospital. É a primeira vez. Eita, porra. Calma, não. Sou só de paz aí, malandro. Sou de paz. Estou na tranquilidade, tá ligado? Pode ficar sossegado. Está calmo. Sim, estou calminho. Não se preocupa não, malandro. Estou, está sussa. Bem, você. Você também. Ah, isso é propriedade privada? Ixi, então não. Não, tranquilo, mano. Não, foi mal, mano. Foi mal, desculpa. Foi sem querer. Um trecho do relatório de danos. Parece que é pedido. Tá. Sério mesmo que você vai me seguir? Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Tá bom. Ele é enfermeiro. Pô, legal, mano. Bom saber disso. É, não vou pegar nada enquanto ele está aqui ainda. Se bem que eu preciso de tudo isso, cara. Eu quero que se foda. Eu vou pegar tudo. Ele não está vendo? Seu ladrão desgraçado. Calma, então deixa eu aproveitar e roubar. É claro que eu vou pegar. Tá maluco? Sai. Olha lá, ele foi chamar alguém. Eu quero que se foda. Vai, abre, abre, abre. Ih, ele vai atirar em mim. Não, não. Parei, parei, parei. Parei, parei. Isso, filha da puta. Sai daqui. Quase que você me matou, seu arrombado. Ai, não. Sai, 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 sai. Ih, malandro. Eu não acredito nisso. Aconteceu de novo, cara. E justo com o Bruno. Nossa, eu não acredito, mano. Não acredito. Meu Deus do céu, moleque. Bastante faminta. É, acho que é agora, hein. Mas será que não tem um nível superior a bastante faminta? Eu preciso arriscar, cara. Estou ficando mais fraco a cada dia. Estou morrendo de fome. Cara, eu não acredito, mano. Que o Bruno morreu, cara. Eu não acredito. Puta que pariu. Eu estou fudido mesmo, rapaz. Bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Não, não, não. Sobe. Você vai comer, mano. Porque eu não consigo controlar ela, cara. Ele vai dormir? Não. Cara, eu vou... Não, não. Cansado, triste, levemente ferido. Ela vai dormir. Vai, pode ir dormir. Vai dormir. 10 graus. Porra, mano. Ah, deixa eu ficar frio. Vai, foda-se. Eu não consigo superar a morte dele. Quem será o próximo? Calma, mano. Chegou o Romã aí. Vai, dorme aí, vai. Você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Quero ver quem está aí. Não, sobe. Tá, eu tenho o diamante para lhe entregar. Eu tenho um diamante. E eu tenho também... Vou te dar isso aqui, ó. Eu sei que você precisa. E vou te dar também açúcar pra caralho. 3, 4. Tá bom, né? Agora você me dá... Você me dá um desse. Dois desse. Não. Tá, então. Só um desse. E você me dá também... Ah... Um desse. Ai, cacete. Tá, eu tiro um. Não tem problema. E se eu tirar um desse? E se eu colocar um desse de novo? Cadê? Negociar. Tchau. Cara, eu vou ter que ir lá buscar as coisas dele, mano. Não tem... Não tem shabu, não. É bastante faminta. Deve ter um nível acima. Tipo, morta de fome mesmo, tá ligado? Deve ser alguma coisa assim. Fica aí por enquanto. E já vamos terminar o dia. Eu quero ver o circo pegar fogo, moleque. Vamos lá. Ela vai dormir e ele vai coletar. Exatamente. E vamos voltar pro hospital. Lógico. É lógico que eu vou voltar pro hospital. Tem alguma dúvida. Ah, tá. Tá. Ok. E obviamente que eu vou levar a faca também. Então vamos lá. Porque eu vou ter que pegar as coisas do Bruno de volta. Igual quando o Pavli morreu, o Bruno foi lá e pegou as coisas dele. Certo? Então calma. Levemente... Ah, ele vai, ele vai. Calma. Pega as coisas do Bruno. Não são as coisas do Bruno aí no bagulho aí, truta. Vem. Vem que eu mato vocês também. O que vocês estão pensando? Tá maluco? Que porra de barulho é esse? Eles bugaram, foi? Ah, o enfermeiro saiu. Porra. Vambora, vai. Eu peguei o que eu queria mesmo. Maluco, eu vou matar todo mundo nesse hospital. Não quero nem saber. Vou matar até o enfermeiro. Eu quero que se foda. Muito bem, Roman. Você salvou. O Kati está morrendo de fome, é isso? Com muita fome, levemente ferida, deprimida e muito cansada. E ela? Bastante faminta? Será que esse é o último? Bom, vamos lá, vai. Vamos tentar. Preciso saber também se essa é a última, né? Vamos lá. Agora vai tomar o coquetel da alegria. Que é, vai comer e depois uma cachaça maneira. Come aí. Come aí. Não, calma. Antes da cachaça, você vai comer mais um enlatado. Passou minha fome de vez, aí eu já vou descobrir se tem ou não mais um nível. Pronto. Agora a cachaça. Ela está deprimida. Ô, caralho. A cachaça é lá em cima. Tem alguém na porta, tá? Calma. Deixa eu tomar o meu gorózinho. E ele está com muita fome, levemente ferido, deprimido e muito cansado. Bom, ele vai dormir. Ai, puta que parece a morte foi a gota d'água. Estou fora. Nossa, não está fora porra nenhuma. Fica quieto aí e vai dormir. Caralho, seis graus, mano. Porra. Vai, vamos acender o fogo lá, vai. Calma, filha. Vamos resolver o seu problema. Fique tranquila. E ela é um pedaço do mal? Pedaço de mal caminho? Não entendi. Isso, esquentou aí. Vai, esquenta. Estou tonto, não. Você está tonta, né? Olha lá, vai dormir? Não, ela não pode dormir, mano. É ela que vai sair agora. Deixa eu ver se ela pode fazer alguma coisa. Jardim. E laboratório de ervas. Coletor de água. Eu tenho 11 combustível. Eu tenho bastante. Ok. Aqui ainda nada, né? Eu preciso digitar. Bom, vamos terminar o dia, vai. Ela vai coletar. Ah, ela não pode... Ah, eu não acredito, mano. Ela não pode coletar. Puta que pariu, cara. Agora fodeu. Ah, vou botar os dois para dormir, mano. Isso, pronto. Eles não foram fazer porra nenhuma. Dia 24. Ninguém roubou nada. Ah, vai se foder. O que importa é que não roubaram nada. Cadê ele? Ele está dormindo, deprimido, com muita fome, blá, blá, blá. Ela... Por que doente? Por que ela está doente? Ah, mano. Vai se foder. De ressaque, deprimida, cara. Vai, bota uma música aí para te deixar feliz. Vai, vamos lá. Música clássica. Perfeito. Estou gravemente ferido. Eu não acho que vou sobreviver, a menos que os amigos... E ele? Deprimido. Então. Ah, mas esse... Ah, mano, eu estou fodido. Porque, olha, se eu... Tá bom, vai, vamos... Ele vai... Vai, levanta. Eles vão conversar. Vamos ver se passa a depressão dele. Vai, conversa aí. Eu vou deixar ali... Deixá-los conversando, vai. Conversa aí. Quem sabe a depressão passa. Porque se eu botar cachaça nele... Fudeu, eu não vou conseguir saquear com ele. Esse é o problema. Olha, mano. Dois graus. Dois graus. Aí vai foder. Aí realmente vai foder. Então pare de chorar e aguente firme. E aí... E aí... E aí... Ela é negociadora, ele é combatente É melhor ele ir mesmo Saquear Alguém tem um pouco de comida? Estou morrendo de fome É, a depressão não passa Puta, mas ele fodeu Ah, mano, eu vou falar para os dois E tem cachaça, foda-se Não posso fazer nada Gravemente ferida Ela vai morrer? Vai, toma cachaça aí Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus, calma Isso Os dois vão tomar cachaça Ele também Vai, come uma comidinha aí Come mais uma Depois você vai tomar cachaça Os dois com a lata cheia, moleque Isso Você vai dormir Porque você está daquele jeito Isso Isso, toma cachaça Isso aí Desce Desce Ixi, mano Desce Desce que já está chegando a noite, moleque Você também Desce aí Você prefere voltar para a garrafa? Ah, eu sei Vamos, seu arrombado Desce Vai dormir aí Chegou a noite Bom Os dois precisam dormir Certo Óbvio Mais uma noite Vamos ficar Está ficando muito frio Ai, caceta Parece que o homem está começando a se sentir mal Gravemente ferida Ai, cacete Menos dois Tá Ok Nós vamos fazer o que? Nós vamos Acender o fogo Está muito frio E ele Com fome Levemente De ressaca Deprimido Mas, maluco Ele comprou Ele tomou a cachaça O filho da puta Porra Que merda, moleque Ah, mano De boa, hein Está foda Isso aqui Está foda Não tem nada de frio, mano Está aqui o aquecedor Aqui, ó Bota mais um Põe dois É isso Para esquentar Para caralho Faz comida Faz comida Ela também está toda fodida Puta que pariu Eu estou na roça Cachaça Pô, mas uma cachaça só Aí complica A vida do peão, hein Faz um cigarro Vai Faz um cigarro Quatro Oh, maravilha Sim Três Quatro Muito bom O que eu vou fazer agora Eu vou Ver se eu consigo Fazer o que Né Olha O que é aquilo ali? Teve lá fora O que é isso? Ui A neve, mano Que da hora Isso aqui O que é? Boneco de neve? Nossa Vai demorar Para porra Não, não, não Deixa quieto Depois você continua Pegou só mais um Floquinho de neve Aqui, vai Faz mais um Muito bom Deixa ele usar Esse aqui Para não ficar doente Vamos lá Só para garantir Medicado Muito bem Eu vou terminar o dia Ela vai coletar Puta que pariu Não, vai ser ele Que vai coletar E ela vai dormir Exato E óbvio Que eu vou para o hospital Óbvio Que eu vou para a porra Do hospital De novo Eu quero que se foda Vem você E vem você E vem bala Para caralho Moleque Eu tenho três balas Só Ai, foda Ai, foda Eu vou levar a faca Já testify Ouvi차 Eu tenho três balas Olha, cara sehr Eu acho muito Vou vir Francisca entspô Vamos lá 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 Pronto, agora eu já peguei tudo o que era do Bruno. O urso não vai se foder. O que é isso? Pode pegar. Pode pegar também, não tem erro não. Tem muita coisa lá para cima, mas muita coisa mesmo. Dá para ter que cavar, tem que ter coisa boa aqui. Beleza, medicamentos, maneiro, maneiro, maneiro. Os caras vão atirar em mim, vai embora. O que tem aqui? Não quero a porra do livro, caralho. O cara está pior que eu, mano. Vamos embora. Ficou mais tarde de volta, mas não trouxe muita coisa boa não. Saco! Dia 26. Rapaz, quase um mês, hein? De guerra. Eu consegui os meus caminhos, espero que eles ajudem. Fomos atacados. Neve irritante. Alguém tentou nos roubar. Era um grupo externo. Não sei que troféu é esse. Ainda bem que não roubaram nada. O que importa é que não roubem nada. É isso que importa. Cansado, deprimido. Tá bom. Tá bom. Vou parar esse vídeo aqui, né? Antes de salvar, fazer mais alguma coisa. Ufa! Tá difícil, hein? Bruno morreu. Eles estão tudo full. Deixa eu ver ela como é que tá. Ela tá se recuperando, então tá de boa. Tá dormindo lá, tranquila. Então, beleza, pessoal. Vou terminar esse vídeo aqui. Obrigado de verdade por ter assistido. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Se não gostou, críticas construtivas como sempre serão bem-vindas, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado de verdade e falou!